Beleza, galerinha? Tentando gravar o vídeo aqui, os cachorros fazendo barulho, né? Mas vamos lá. A gente vai fazer um vídeo, né? Vamos tentar restaurar um alicate que a gente achou no detectorismo, né? Tá enferrujado. A gente vai fazer um processo de oxirredução, né? Por eletrólise, né? A gente vai utilizar aí a água, água comum, né? Sal, vamos saturar a água com sal, né? Colocar numa bandeja, né? De plástico, né? E fazer a ligação ali, eu vou explicar no vídeo, né? Aí a gente vai fazer essa oxirredução, né? Tirar o excesso da ferrugem de um material, jogando ele pro outro, né? Com uma peça de sacrifício. A gente vai mostrar aí, vai explicando no vídeo aí. Beleza, galera? Se o vídeo for bem aceito aí, se vocês gostarem aí do vídeo aí, deixa aquele like pra ajudar a gente aí. Compartilha, né? Quem não for inscrito aí, seja bem-vindo no canal, se inscreva, né? E deixa o seu comentário, se gostou, né? Se não gostou, né? Se o vídeo for bem aceito aí, a gente vai fazer um cobriamento. A gente vai cobrir esse material aí, num próximo vídeo. Ou esse, ou uma outra peça, né? A gente vai fazer um processo de banho, né? Caseiro, né? Por eletrólise também. Beleza, galera? Se gostarem do vídeo aí, deixa aquele like aí, o seu apoio aí pra gente. Ver se o canal cresce aí. Beleza, galera? Tamo junto aí. Bora pro vídeo, galera. Bora pros meus amigos. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Dependendo da hora que vocês forem assistir esse vídeo aí, né? A gente vai fazer um... Uma eletrólise nessa peça aqui. Esse alicate que a gente achou numa caçada que a gente fez no detectorismo. Pra ver se vai dar certo, né? Vamos fazer esse processo de eletrólise aqui. Será que a gente vai conseguir restaurar essa peça, galera? Toda enferrujadinha, hein? Mas já passei um óleo nela, já dei uma esfregadinha nela aí pra tirar o excesso. O excesso de ferrugem. E a gente vai fazer esse processo de eletrólise aí nessa peça. Vamos ver como é que vai ficar, né? A gente vai utilizar a água, né? A água. E eu tenho, no caso aqui, eu tenho sal grosso aqui, mas pode ser sal comum, né? A gente vai saturar essa água e colocar aqui de maneira que cubra totalmente a peça. A gente vai utilizar aqui uma fonte... Essa fonte é de 12 volts, né? A gente vai emendar o fio aqui. Esse fio vermelho e preto aqui, ó. Pra... É bom usar um fio vermelho e preto aí pra auxiliar, né? Na cor, né? No positivo. O positivo é esse daqui, né? Esse aqui é o negativo. O branco é o negativo. E o vermelho é o positivo. O positivo, ele tem que estar ligado na peça de sacrifício. Nesse ferro que eu vou usar esse vergalhão aqui, ó. Como peça de sacrifício. Aqui vai estar ligado o positivo. E o negativo vai estar ligado no alicate, né? Que é a peça que a gente quer retirar o ferrugem dessa peça aqui. Beleza, galera? Os cachorros estão latindo aí, mas... Vamos ver se vai atrapalhar o vídeo ou não. Vamos fazer só o teste aqui. Pra ver se a fonte realmente está funcionando. Tem que lembrar aí, galera. Que quando for mexer aqui na peça ali, com a água ali, a fonte tem que estar desligada da tomada, tá? Ligar aqui o multiteste. É corrente contínua, tá, galera? Tem que ser contínua. Não pode ser alternada, não. Esse meu... Alicate amperímetro aí, ele está meio doido. Mas acho que vai dar certo. Vamos ver se está com 12 volts. Está dentro da ideia. 12 volts. A fonte, então, vai estar funcionando. Essa aqui é uma fonte de 12 volts de 1 apére. Deixa eu desligar aqui. Eu vou... Aqui a gente vai fazer a... Unir, né? Os fios aqui. Eu vou descascar aqui ainda. E depois a gente vai fazer a ligação aqui. Eu vou tirar essa capa daqui, galera. Tá, meus amigos? Vou tirar essa capa daqui. Vou cortar. E... Depois a gente volta aí. Daqui a pouco a gente volta. O vídeo não ficar muito longo. É, voltamos aqui, galerinha. Já... Tirei a capa daqui, né? O isolante aqui do... 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 Do alicate. Eu fiz as ligações aqui. O positivo na peça de sacrifício. E o negativo na peça que a gente pretende restaurar. Né? Fiz as ligações aqui. Já isolei. Bonitinho, né? Tá fora da tomada. Deixa aqui. Então a gente vai colocar água. Água comum, galera. Tá? Maneira que... Que cubra a peça aqui. Ficar coberto. Totalmente coberto. Aqui deve ter umas... 4 a 5 colheres de sal. O importante é saturar a água. Bastante sal. Deixa bem saturado. Mexer. O sal fino é... É mais prático, né? Pra diluir. Deixa ele bem diluído na água. Mas como eu tinha esse sal aí... Que eu boto ali pra... Pra estilápia. Pra criação de peixe. Eu vou usar isso aqui mesmo. E aqui... As peças não podem ficar encostadas, tá, galera? Tem que... Ficar distante uma da outra. Uma espécie bem submersa aqui na água. Vou abrir aqui esse alicate aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu apagar essa outra luz aqui. Ela tá dando reflexo na água aí. Beleza, galera? Agora a gente vai ligar. Quando ligar ali... Vai passar um tempinho... Ela vai começar a... Criar bolhas. Tipo... Como se estivesse fervendo. Mas é a ação que vai... Vai agindo, né? A química vai agindo. O sal é só pra... Aumentar a condutividade... Na água. Vou ligar aqui. Vou botar aqui. Pronto. Olha os bichinhos fazendo a festa aí. Peraí comida, né? Já vou botar a comida de vocês. Vai brincar. Olha lá. Já começou... Deixa eu tirar vocês daqui. Começou a ferver. Fazer as bolhas, né? Beleza? Deixa eu ver que horas tem aí. Pra... Pra falar aqui pra vocês. Vou dar um stop aqui. São cinco horas da tarde. Dezessete horas, galera. Eu calculo mais ou menos... Que nós... Isso aí deve levar mais ou menos... De quatro... De quatro a seis horas, mais ou menos, Que o processo ficar concluído. De quatro a seis horas do quê? Não é? Aí conforme... Aí conforme... For passando o horário aí... Eu vou... Eu volto aqui... Pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá ligado. Essa fonte aí tá meia... Pode ser que eu tenha que trocar essa fonte aqui. Vamos ver Ela está agindo ali Se essa fonte não aguentar A gente arruma outra fonte, galera Tá? Vou deixar aqui Depois eu volto aí com vocês Eu não quero fazer um vídeo de 6 horas Pra vocês Ficaram assistindo 6 horas o vídeo aí, galera Valeu Tamo junto aí Daqui a pouquinho a gente volta 36 minutos E tá amarelando Lá pro lado do Da peça Lá de sacrifício, né? Que é aquele ferro lá, tá ligado positivo Aí a parte do alicate Já tá As bolinhas aí saindo Tá agindo Vamos ver o resultado final Pelo jeito isso vai ficar a noite toda aí Mas tá agindo Tá funcionando Tá ficando amarelo lá Do lado Da peça de sacrifício Isso aí, galera Vamos ver o resultado final, hein? Vamos aguardar aí pra ver o resultado final 36 minutos Tá agindo Aí o pessoal vai perguntar Mas pra que que serve isso, né? Pra que que serve a eletrólise, né? A eletrólise, né? A gente vai ter um... A gente tá fazendo aqui um processo de oxirredução O ânodo É o positivo, né? Esse aqui é o cátodo O negativo O que que tá acontecendo aqui? Aquela peça de sacrifício ali Tá ligada no polo positivo Que é o ânodo, né? E ela tá atraindo Essa... Esse ferrugem, né? A parte oxidada ali Tá atraindo Pra lá Pro positivo, né? E aqui vai reduzir A parte oxidada Por isso que É a oxirredução Aí Nessa cuba eletrolítica Beleza, pessoal? Tamo junto aí Vamos ver esse processo aí Ver como é que vai ficar essas peças Duas horas já Já duas horas aí dentro Tá agindo Eu botei mais um... Fiz mais uma ligação com o fio de cobre ali Que o... O alicate é articulado, né? Pra ele passar a corrente Pela peça toda Só desliguei Coloquei ali Mais um fiozinho de cobre aí Parece que tá agindo melhor Mas eu acho que Interessante mesmo É ter interligado Mais uma peça Dessa daqui Essa peça de sacrifício Ter colocado mais um ferro Desse outro lado aqui Que os dois iam Trabalhar juntos Mas vamos ver Vamos fazer desse jeito aí Qualquer coisa A gente depois faz De novo em outra peça Com... Utilizando É... Duas peças de sacrifício aí Ligada no... No anudo Vamos que vamos E aí meus amigos São oito horas da noite Três horas de processo De... Eletrólise Olha como é que já tá A peça já Já nota já A quantidade de ferrugem Que tá Saindo da peça Do alicate Então... Tá funcionando Né galera? Funcionando direitinho E as bolhas Continuam saindo Lá Deixar mais três horas Pelo menos aí Agindo aí Valeu galera A gente já volta aí Eu tirei ele com seis horas Mas o ferrugem Não saiu todo Aí eu voltei Com ele de novo Pra... Pra... Pra Cuba Né? E... Retornei no processo De novo E deixei ligado Né? Cinco horas da manhã Ou seja Doze horas depois Do início Tá aí A gente vai desligar Desligar aqui Desligar a ponte E vamos lavar isso aí Galera E mostro o resultado Pra vocês Beleza? Vou dar os tops aqui Eita que eu monto Todo sujo agora Não, eu só lavei Galera Com a escovinha Essa escovinha De roupa mesmo A peça ficou até esbranquiçada Tá vendo? Vou botar aqui na... A luz do dia Normal Isso vai ficar meio... Tá meio escuro ainda Só lavei Né? Porque a peça Fica até mais esbranquiçado Saiu todo ferrugem Toda a ferrugem Né? Ainda tem que Escovar um pouco Ele dentro Ainda Dá um... Passar um anticorrosivo Né? Nela Acho que eu vou passar Um... Passar alguma coisa Um antiferrugem Fica legalzinho Mas só que Ela come Ela tira Toda a parte Que estava ferrugem Mesmo Tá vendo? Está aí O resultado Olha O resultado Ficou bom Galera É só escovar Escovar Que sai Beleza? Galera Está aí O resultado Top Né? Show Passei um... Joguei um desengripante Nele Passar um óleo Passar alguma coisa Não tem... Não precisa ser Necessariamente Esses machucados Aí Passa... Só passar um óleo Nele Né? Ou um anticorrosivo Né? Deixar agindo Um pouquinho Aí E... Tá pronta A peça Agora é só Arrumar um... Um... Um isolante Ali Para colocar No cabo Né? Toda assim De mangueira Né? Essas mangueiras De nível Serve Né? É pedacinho De mangueira Bota ali No cabo Ali Corta Né? E... Tá pronto Aí Beleza? Galera Vamos junto Gostou do vídeo Aí? Deixe aquele like Aí Deixe o comentário Compartilhe Com os amigos Forte abraço A todos Aí Meus amigos Até a próxima Se assim Nosso Deus Permitir Tchau 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 Tchau